Fios de cores berrantes e emaranhados, objetos difíceis de identificar à primeira vista, uma mistura de formas e texturas indefinidas. É dessa maneira que Edgar Martins representa a impossibilidade poética de conter o infinito, nome que leva à sua exposição fotográfica. Eu tenho um relacionamento muito especial com as minhas obras e cada dia provavelmente terei uma escolha diferente. É um grupo de seis obras, portanto, de seis obras pequeninas que constituem, portanto, objetos tecnológicos da Agência Espacial Europeia e gosto delas porque, no fundo, foram objetos que foram fotografados de uma forma totalmente original, no sentido em que, portanto, nunca ninguém se relacionou com eles da forma como eu me estou a relacionar com eles. Eles foram concebidos, foram pensados para um contexto totalmente diferente e eu estou a tentar, digamos assim, ver as possibilidades poéticas dos objetos, as possibilidades artísticas e também científicas, pragmáticas, funcionais e tudo o resto. O artista, nascido em Évora, visitou várias estações da European Space Agency em nove países espalhados pelo globo entre o ano de 2012 e 2013. Esta é a primeira vez que a Agência Espacial permite que um artista observe as suas instalações. Este projeto resultou de uma colaboração de cerca de dois anos, dois anos e meio com a Agência Espacial Europeia. Eu, em 2012, abordei a ESA com uma proposta, portanto, bastante ambiciosa que foi produzir a mais completa descrição, o mais completo levantamento de sempre de uma das mais importantes organizações científicas e de exploração espacial e, portanto, e dos seus programas. E eu propus participar de forma crítica, de forma artística, em muitos dos seus programas, nomeadamente o programa de navegação, a microgravidade, a exploração lunar, de Marte, de Mercúrio, entre vários outros, elaborando ao mesmo tempo reflexões, portanto, acerca das novas políticas de exploração especial e, ao mesmo tempo, portanto, do impacto de todo este tipo de aplicação tecnológica na nossa consciência social. Mais do que um projeto sobre as instalações da ESA ou sobre o imaginário relacionado com o espaço, este é um trabalho que lida essencialmente com a nossa relação com tecnologia. E, quer dizer, a particularidade desta exposição, no fundo, é que, pela primeira vez, portanto, na itinerância mundial do projeto, as minhas obras são apresentadas num contexto multimédia, ou seja, são apresentadas em conjunto com objetos científicos da ESA e posições pessoais de astronautas da ESA. A exposição pode ser visitada até o dia 3 de janeiro de 2015 na sala da cidade, no Paço do Município, em Coimbra. Par vex perspective 2 ... ... ... ... Obrigado.